Eu sou a época 2018-2019 a apostar no 4-3-3, mas essa é a melhor tática para a Equipa Encarnada? Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipa da Luz. Não te esqueças de deixar o teu gosto neste vídeo e subscrever este canal, se ainda não o fizeste, vamos acabar o mês de setembro a atingir juntos a marca dos 2.500 subscritores. Neste vídeo vou fazer uma análise à tática utilizada por Rui Vitória neste Benfica versão 2018-2019. Vou então aproveitar esta pausa de futebol nos clubes para criar um vídeo um pouco diferente. Deixem na caixa de comentários se gostam deste tipo de análise. O objetivo passa por produzir um conteúdo onde se escude com o maior pormenor o desporto rei com o Benfica como principal protagonista. Parece-me interessante focar na atual tática apresentada por Rui Vitória neste início de época e as mudanças operadas desde a temporada passada. Além de tentar perceber se esta é a melhor tática para os encarnados neste momento. Até agora, o Benfica 2018-2019 já realizou 8 jogos oficiais, tendo alcançado 5 vitórias e 3 empates. Nestes encontros, a tática apresentada por Rui Vitória foi o 4-3-3, apesar de na pré-temporada ter surgido a hipótese e uma mudança por um 4-4-2. O técnico encarnado operou 3 mudanças no onze inicial da temporada passada, duas por opção técnica e uma por lesão. A baliza ganhou um novo protagonista. A inclusão de Odisseus de Lacodinos veio trazer maior qualidade à equipe encarnada. O guarda-redes trouxe uma segurança defensiva às águias que não existiu no ano passado. O internacional alemão pelas camadas jovens já foi importante nos 8 encontros disputados com defesas decisivas. Os reflexos, agilidade e presença entre os portes são um claro upgrade ao antigo dono da baliza encarnada, Bruno Varela. O sistema tático das águias baseia-se através de combinações rápidas que criam uma espécie de triângulo entre o lateral ou o médio interior e o extremo de forma a conseguir superiorizar-se numericamente. O lado direito acaba por ser a zona mais equilibrada da equipa. André Almeida, que melhorou muito a subir, é sólido a defender, enquanto Sávio tende a estar em zonas de finalização, sendo um importante apoio ao avançado. Já Pizzi, que tem sido o elemento mais neste início da época, é essencial em criar desequilíbrios, aparecendo na área para finalizar. Neste ano, Rui Vitória deu-lhe maior liberdade criativa e esse tem sido a chave para o grande momento de forma do médio-luz de 28 anos, que já conta com 6 golos em apenas 8 partidas. Por sua vez, o lado esquerdo é mais dinâmico ofensivamente. O lateral Grimaldo, excepcional no controle de bola e passe, é inteligente na forma como avança em campo para criar perigo à defesa contrária. O espanhol encontrou em Sérvia o parceiro ideal, pois o argentino é um extremo clássico, forte no drible e bom no cruzamento. Além disso, Sérvia é também importante nas tarefas defensivas, sendo essencial, dado Grimaldo por vezes deixe desse lado um pouco mais exposto. Para finalizar o trio, surge Jetson Fernandes. Com liberdade em campo, o médio da formação traz um dinamismo incrível à equipa. A sua inclusão no once titular dá maior irreverência e controle de bola no meio campo. No entanto, a chave de sucesso desta tática reside em Feija. Com uma equipa quase sempre balanceada para o ataque, o médio-sérvio é forçado a cobrir uma grande zona de terreno. Há o que Feija faz com mestria, tendo uma capacidade de posicionamento incrível, sendo rápido a fechar as linhas de passe e a parar adversários na transição. Caso as bolas venham pelo ar, Jardel e Ruben Dias ajudam a recuperar a bola e a reorganizar um novo ataque. A dupla de centrais trabalha muito bem junta e acaba por se completar muito bem na capacidade de cortar a algum ataque adversário. Definitivamente, a posição de maior definição é a de ponta de lança. Facundo Ferreira até agora tem desiludido, não mostrando as credenciais de golezador. Nos últimos jogos, Rui Vitória reabilitou Seferovic, que teve duas boas prestações a titular e que, por enquanto, deve ser a aposta nos próximos encontros, apesar de Nicolas Castilho já ter recuperado a lesão. Sente-se a falta de Jonas na linha avançada encarnada, mas a data do seu regresso é uma interrogação. As limitações físicas do brasileiro têm sido uma dor de cabeça para Rui Vitória neste início da época. Por enquanto, o avançado suíço deve ser o titular, sendo pouco móvel e servindo para um jogo mais direto. Com a ausência de Jonas no 11 titular, Rui Vitória apostou num sistema em que combina o melhor dos seus jogadores mais talentosos. Apesar de eu ser um acérrimo defensor do 4-4-2, dado aumento de forma dos jogadores no meio campo, parece-me que esta tática é a melhor para o Benfica neste momento. A presença de Pizzi e de Jesson Fernandes dá uma grande consistência ao meio campo e vai ser importante para desbloquear jogos mais complicados. O único dado preocupante nesta tática é a questão do ponta-de-lança, que é uma verdadeira indefinição. Agora quero saber a tua opinião. O que achas do 4-3-3 do Rui Vitória? Quem consideres ser o jogador a melhor forma no Benfica neste momento? Pensas que o técnico encarnado devia fazer alterações ao sistema tático? Adorava saber a tua opinião, portanto não te esqueças de deixar na caixa de comentários. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 Minutos ao Benfica. Se gostaste do conteúdo deste vídeo, não te esqueças de deixar o teu gosto neste vídeo e subscrever o canal, pois isto é muito importante para a divulgação deste projeto. Além disso, também podes carregar no sino para receber as notificações sempre que o publico um vídeo novo. No canal 5 Minutos ao Benfica, podes acompanhar os grandes momentos da equipa encarnada. Portanto, se queres ficar a par de todas as novidades, continua a seguir e a apoiar o meu trabalho. Conte com o teu apoio. Saudações esportivas. Tchau!